Descendo da serra, só de primeira e segunda marcha, aqui é só para macho. Olha lá, hoje vem um rebocada de pássaro. Olha que beleza aqui, vamos ver o cotovelo. Isso aqui é Antônio, vamos subir. Ah, essa esquina vai fazer. Batei a senha, leva o freio, coisa pega que sai para a rua. Olha lá, virei como é que isso pega. Vinte velocidade, vinte quilômetros por hora. A vinte quilômetros por hora está correndo aqui. Vou perguntar ao Leonardo, você tem essa aqui no bitrem? Vinte quilômetros por hora. Vinte quilômetros por hora está correndo aqui. Vinte quilômetros por hora está correndo. Não faz a curva não, tá vendo, tem que esperar pra falar, botou a caminhada rentada Lembrei, não sei se lembrei, não sei se lembrei Não sei se lembrei... Só para dar amor.